Tanto quanto Máscula Com M é maiúscula Hoje sou feliz e canto Sou por causa de Viada velha Viada 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 Está fazendo o que viada Oi viada Como é que a pessoa chama a própria avó de viada Ela não é viada Porque o viado é ele Eu queria a avó Aí a viada velha Aí ela é a viada velha Mãe É na sua conta O cabeleteiro A cabeleteiro é sua Eu mostro a cabeleteiro quando eu quiser Se você está mandando E o pipiu lavou quando? Lavei É um minuto Porque chegou a água Porque chegou a água Eu sei que a gente vai chegar Ela até já estava suja A gente vai lavar de novo Tem água aqui Vó copo E ela A gente já tomou as duas vacinas Está vacinada Ela e o meu avô Já tomou as duas doses Estão vacinada agora Graças a Deus Inclusive Gente, pense em nenhum lugar bom De você vir comer aqui no Zito Zito é o nome do dono É o Buda da Macaxeira Repara Aí sempre tem gente Essa bandinha de forró aqui E a comida é bem regional Cuscuz, Macaxeira Um monte de coisa gente Caldinho Tchau Tchau Tchau